Música Salve, salve galera, aqui é o Razo e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Ultimato Bom galera, primeiramente eu quero pedir desculpa pelo último vídeo, ficou o chat aparecendo ali do lado Ali cara, o tempo todo do vídeo, me perdoe, tá? Vamos lá, a gente vai tentar conseguir as nossas primeiras coisas de Dark Matter hoje Essa é a de Takuja, Dark Matter, tá ligado? Eu não vou conseguir dar nome pro nosso Zecurubu ali agora Porque esse vídeo tá sendo gravado no mesmo dia do outro, mas no próximo vídeo, e aí eu já vejo o nome que vocês deram Eu já consigo colocar, que é o seguinte, eu já tenho tudo que gera MC, tá aqui tudo que gera MC Ó, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer um bloco de diamante A Eternal Fuse Eternal Fuse Pronto 64, olha o tanto Nossa senhora Vamos desse aqui É esse aqui que eu quero É esse aqui que eu quero É desse Aethernaus Phil Que é o melhor, mais bolado Olha que maravilha, olha o tanto Olha o tanto, meu querido Olha o tanto que a gente tem Esse aqui a gente não tem E aqui a gente vai fazer Sete Dark Matters Sete Dark Matters Vamos lá, vamos fazer as ferramentas aqui Meu querido Deixa eu jogar essa picareta fora Deixar essa coisa aqui Mas eu vou jogar também Essa espada fora E a gente já vai fazer, já como? Já vai fazer a Fada de Dark Matters Picareta de Dark Matters Olha aí, olha aí Machado de Dark Matters Pronto Então a gente vai fazer Todas as ferramentas de Dark Matters Vamos fazer sim Agora, deixa eu ver As armaduras, velho Armaduras, mano Dark Matters Muitos Dark Matters Certo E a gente vai testar isso aí, mano Vamos enfrentar Será que a gente consegue matar? O que a gente consegue matar, hein, velho? Olha as ferramentas, ó Espadinha Machadinha, ó Tô fazendo armadura agora, filho Ô, Carlos, obrigado aí pelas ferramentas Tá doido? Isso aí é caro pra desgraça Nossa, deixa mó rapidão aqui, velho A galinha deixa mó rapidão, velho Ela já deu ovo pra você já? Ainda não Daqui a pouco ela dá Acabou de me dar um, velho Daqui a pouco ela dá Pode ficar pra você esse aí, tá? Você tem um ovinho aí? Eu não tenho Eu joguei fora, cara É, eu vou esperar aqui Vou esperar, velho Aí só que já eu pego aqui Já, já ela dá um ovo pra você Tá, dá um house É nóis, velho Valeu Galera, olha onde que eu tô, galera Tô no outro barco Outro barco pirata, velho Eu tô repassando todos os lugares, galera Que eu marquei as coordenadas E vendo É, qual que tem o waypoint, tá ligado? Só que nenhuma dessas, ó Eu passei na casa do Paulinho E ele deu esse electric jetpack pra nós, cara Eu esqueci de gravar, cara Eu pensei que tava gravando Quando eu olhei, não tava gravando, cara Puta raiva, mano Mas eu acho que ele gravou pra ele lá Vai sair no canal dele lá, mano Aproveitei Fui lá na base da Brackman Depois eu mostro pra vocês como é que é, velho E aí Aproveitar que a gente tá voando A gente pode, é, agora procurar Novos pets, cara No céu, velho Eu tô pegando os do mar, ó Naquelas casinhas ali, ó Tem do mar Eu já peguei vários E aqui eu quero ver o que tem nos baús aqui Nesse lugar aqui, cara Aqui não tem nada Aqui também não tem nada Ô, não tem nada Poxa, não tem nada, velho A gente tá usando a nossa espadinha Que já Por enquanto ainda não tá forte Ainda dá pra puxar ela mais forte ainda Ah, só tem porcaria aqui, velho Ah, só tem lixo Aí o que eu tô fazendo, ó Peguei até uma serpente do mar, ó Pra poder vir aqui O que eu tô fazendo? Eu tô puxando lá pro alto E voando com Andando, né? Com a nossa asa delta pra economizar Aí, galera Conseguimos aqui, ó Depois de muito, muito tempo Vamos conseguir finalmente Cadê, ó Depois de finalmente, ó Muito tempo A gente vai conseguir montar A nossa armadura inteira, velho Ó, falta quatro pedaços só Eu já tô com quatro blocos de diamante aqui, ó E a gente vai deixar Produzindo só Dark Matter agora, certo? Full Dark Matter agora, mano Aqui pode ser esse daqui Aqui é mais rápido Aí eu tenho os fios E aqui Dark Matter Beleza, cara Nossa, que maravilha Vamos lá, galera Ó, vamos fazer primeiro O capacete Certo? O peitoral O papatinho E a calcinha Olha que maravilha Deixa eu tirar esse negócio daqui E vamos lá, ó Eu vou, eu vou primeiro Eu vou passar aqui Toda a armadura Pra ter, ter ela guardada Pra sempre, né, mano? E aí a gente vai equipar danada Olha aí, galera Olha a pegada do Dead House Tá maluco, fi? E essa, se eu não me engano Se eu não estiver enganado Essa Essa coisa aqui Ela é infinita, cara Se eu não me engano Ela é muito forte Essa armadura, galera Não se deixe enganar Certo? Vamos fazer uns testes agora? Ó, eu tenho aqui Uma serpente, cara Que a gente já vai sentar Parlado nesse cara aqui, mano Vamos ver Vamos ver se ele bate na gente Bate na gente aí, fi? Ou Mas vai cair na porrada Eu não vou enganar pra tu, não, hein? Tô falando contigo, hein? Tira, fi É pra tirar, né? É pra derrubar ou não Que cara chato, velho Subi Ah, mano Não gostei de você Tome Duas espadadas Três espadadas Quatro Tá com a armadura de diamante, galera Quatro espadadas Vamos ver aqui Como é que a gente coloca Pra carregar Aí É com o V É Ctrl e V Que a gente coloca pra carregar Agora vamos dar um rolê aqui Vamos ver se a gente acha mais um Só que a gente vai enfrentar Vai tentar enfrentar Um bicho daquele lá, mano Uma serpente do mar Vamos ver Se a gente começar a apanhar Ela vai sair correndo, mano Ó, espada no máximo Vamos ver Ah, está armado Perigoso Deixa eu chegar Deixa eu chegar perto Ai, que cara chato Deixa eu chegar perto Calma Alitinho Tem que tirar esse knockback Vai Caraca, maluco Olha, cara E agora E agora E agora Entrou numa Meu Deus Caraca, mano Não consigo bater Não consigo bater nesse bicho, cara Que bicho chato Do caramba Ele não deixa eu chegar perto dele Mas você vai morrer Deixa eu chegar perto de você Seu maldito Caraca Morre, miserável Caraca Para de me metralhar Seus malditos Meu Deus, cara Que chatice desse bicho Então vou dar o fora daqui Tá ligado, meu irmão Esse bicho aí não deixa eu chegar perto, cara Caraca Que maluco Azarento Vamos tentar Puxar o bicho aqui E vamos ver o que que dá, cara Eita, caraca Toma Toma, bicho Toma, bichão Toma, bichão Olha o pau cantando Eita, pega Eita, pega O bicho que está no meio do mar Bota para o meio do mar Ah, moleque Matei o escamoso Matei o escamoso Vitor, maluco Essa armadura aqui é muito forte, galera Muito forte, mano Ó, vou fazer uma demonstração Com a picareta Bom, ó Eu não sei como é que tira a carga Então eu vou demonstrar sem carga O machado, ó Dá pra pedir, né? Dá pra pedir, né? Bom, 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 bom God, 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 God Carga máxima agora Foi bem rapidinho Vamos ver esse aqui Como a gente já encheu essa desgraça Não sei como é que esvazia Vamos testar Aí, ó Bem rapidão, né? Bem, boa, 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 boa Agora, vai testar outra parada Tungle Shot Switch Estão vendo aqui? Ela está quebrando de 3, ó Ó Tá vendo? É que está meio lagado o servidor Ó, ela quebra de 3 Certo? Tem o Wide Shot Que ela quebra de lado Tem a Long Shot Que ela quebra pro fundo E tem a Standard Que ela quebra uma só É Isso aqui é pra tudo, gente Pra tudo Você aperta Shift Segura Shift Vai apertando V Ele vai diminuindo Você aperta os dois juntos Ele aumenta Perfect Eu não sei como é que funciona, galera O que eu sei é o seguinte, cara A gente vai andar com esses caras aqui O modo Deixa eu ver o modo O modo O modo Não O modo Wide Shoot O modo Long Shoot O modo Standard Certo? A gente vai andar com ela carregadona Com as 3 carregadona É isso Vamos andar com as 3 carregadona, velho Quero nem saber, mano Certo? Mas é isso, galera Próximo vídeo A gente vai atrás de melhorar Nossa farm de MC Pra focar nas Red Matters Certo? E também Vamos finalmente Construir a nossa base A nossa Asgard Vamos ver se a gente consegue, cara O pessoal está chamando eu Pra morar lá na Vila Stonks, né Que o pessoal foi tudo pra lá Talvez eu faça uma casinha lá Só pra marcar a presença E deixar minhas coisinhas lá Mas aí a gente vem construir A Asgard aqui Deixa a nossa casinha lá E vem construir a Asgard aqui Certo? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa o gostei Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra não perder mais nada, galera Lembrando que a gente faz live todo dia 7h30 da noite Lá no sitezinho roxo Certo, mano? E é isso Se inscreve aí Pra você não perder mais nada Do Ultimato, mano E vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E agora eu tô Eu tô em morri, Ju, hein Valeu! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau